Música Ali vão enterrar todo o rejeito dessa mineração de 23 anos. São milhares e milhares de toneladas. Significa o seguinte, será contaminada para sempre. Eu acho que nós temos que fazer um grande projeto de educação das pessoas. E não é para defender a natureza, é para salvar as nossas vidas. O bom da questão ambiental é o seguinte, quando tu criar uma cidade prazerosa, saudável para viver, também tu estarás resolvendo essas questões. A cidade surgiu do afastamento da humanidade da natureza. E aí E aí